Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Fernanda Lima se revolta e processa Fabiola Raypert. A apresentadora Fernanda Lima não gostou de ver seu nome envolvido em um boato. De acordo com a colunista Fabiola Raypert, do R7, a loira teria negado o convite para fazer parte do vídeo show e estaria com medo de ir para a geladeira da Globo. No perfil do Instagram, Fernanda compartilhou um print da notícia e, na legenda, mostrou ter ficado revoltada com a situação. Patética essa moça, que ganha seu pão à base de calúnia e difamação. Ética e amor são imprescindíveis à vida. Essa aí, Fabiola Raypert, não tem ética e provavelmente zero amor no coração. No fundo, tenho pena de tanta amargura. E aqui fala em nome de todos os artistas a quem ela tenta detonar diariamente. Bubu Caveirinha escreveu a apresentadora. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.